Bem-vindos a mais um episódio da Agulha no Cedeiro. Hoje estamos com vocês aqui no Jardins, num prédio recém-entregue e um projeto de arquitetura e de interiores bem legal da Nexo Arquitetura. Segue a gente! São cerca de 200 metros quadrados, especial destaque para janelas piso-teto, portanto garantem uma ótima iluminação e infraestrutura com lazer completa com academia, brincadeira, salões e festas, entre outros. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto